Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo trago a vocês tudo o que aconteceu no The Voice Brasil de ontem à noite, na primeira noite de shows ao vivo. Irei mostrar quais foram os destaques positivos e negativos e quem foram os eliminados, portanto assista até o final. Mas antes de continuarmos com a notícia, eu peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal TV Notícias, que tá passando aí em cima e tem também um link na descrição deste vídeo. É só você clicar que você vai direto pra lá. Nos sigam lá pessoal. O time da Ivete Sangalo deu início aos shows ao vivo na batalha entre Karol Naemi, a dupla Ramon e Rafael e William Kessler. Karol Naemi cantou a música Erva Venenosa e animou a todos. A dupla Ramon e Rafael cantou Um Sertanejo, a música Mulher Maravilha do Zé Neto e Cristiano. Já William Kessler cantou a música Turi Sur do Bruno Mars. E ao final da batalha, o público salvou a dupla Ramon e Rafael, com 51% dos votos. E Ivete Sangalo salvou o William Kessler e Karol Naemi foi a eliminada da vez. A próxima batalha foi no time da Isa, entre as cantoras Ana Ruth, Edielle Brandão e Mari Bodas. A primeira a cantar foi Ana Ruth, que cantou a música Oceano, do Djavan. Já a Edielle Brandão cantou a música What a Girl Want, da Cristina Aguilera. E por fim, Mari Bodas cantou a música Sometime Glot, a Rode On Me. E ao final da batalha, Ana Ruth foi salva pelo público com 62% dos votos. Edielle Brandão foi salva pela Isa e Mari Bodas deu adeus à competição. Depois tivemos a batalha no time Lulu Santos, entre os cantores Eli, a Flora Cruz e a Poliana Kaires. Eli cantou Jota Quest, já a Flora Cruz cantou um Tom Jobim. E Poliana Kaires cantou uma música de Gabriele Aplin. E ao final da batalha, Poliana foi salva pelo público com 45% dos votos. O Eli foi salvo por Lulu Santos e Flora Cruz foi a eliminada. A última batalha da noite foi no time de Michel Teló, entre as cantoras Bia Ferraz, Bruna de Paula e o cantor Tony Gordon. Bruna Ferraz animou a todos cantando Elvis Presley. Já a Bruna de Paula cantou uma música de Jovelina Pérola Negra. E o Tony Gordon cantou a música Você, do Tim Maia. E ao final da batalha, Tony Gordon foi salvo pelo público com 53% dos votos. Bia Ferraz foi salva por Michel Teló e Bruna de Paula foi eliminada. Bom pessoal, foi isso que aconteceu ontem. Vocês gostaram? E quem é o seu favorito? Comente aí embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e nos seguir no Instagram. Valeu e fui! Fui! Fui!